Caralho, que lindo, caralho, que lindo Na nova iola do peco, com a soma de Regierung Passa, 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 passar, passa Sorrindo, com a soma de録ar, passa, 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 passa Sorrindo, com a soma de asphalta, passa, 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 passa Sorrindo, intro fui pro baile de favela Sou pra bela como ela deu Me impressionei no movimento da botanca Aumentaram o som do carro e os graves Bateu a penta Elas balançam a bunda Elas balançam Destrava, destrava Vai, joga essa futa Destrava, destrava Joga essa futa Destrava, destrava Joga essa futa Destrava, destrava Caralho, que lindo, caralho, que lindo A novinha lá do beco, com a só de mamassamassamassamassamassamassamassamassorrindo Quando ela vê o GW, ela fica se sentindo Quando ela vê o GW, ela fica se sentindo Caralho, que lindo, caralho, que lindo Quem é Menorpio Putão? Quem é Menorpio Putão? Canal Fãs, pra mim você é o mais pica danado